E aí, aqui é o Ian do canal VickZero, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter. Já chega deixando o like, que seu like ajuda demais. E se você quiser receber os vídeos de Hunter x Hunter antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro, ou indo no primeiro link da descrição. Os membros sempre vão receber os vídeos antes que todo mundo, então se você tá curtindo os reacts, vira membro aí. Além desse, tem vários outros benefícios da hora, tem servidor no Discord, emotos exclusivos, e pode até escolher um primeiro episódio de anime pra eu assistir. Então confere tudo aí que seu apoio é muito bem-vindo, e agora, bora pro React. É, saíram fazendo baguncinha aí no mundo, né? Poxa, tá no meio do nada, velho. Ué, eles não estavam na cidade? Estão fugindo? Ô, boa noite, Léo. Vamos junto, mano. Ah, onde eles vão chegar? Ah, onde eles vão chegar? Ah, onde eles vão chegar? Será? Será? Ele vai aceitar eles? Salve, Luíde. Nossa, veio a opening agora, tinha até esquecido da opening. Infiltração e seleção. Caraca, que eles estão no stealth, hein, mano. Tá tipo só ali Snake. Pelado, mano. Eu acho que tinha acabado esse último episódio, não é? Ó, já botou o outfit. Pelado, mano. É isso. Sim, mas a questão é que fosse uma questão de que se torne a alguém que se trope. Talvez não tenha medo de encontrar alguém. Não tem problema de que ser... ...stando em nome deMVIMI. ...comendecimento de MVIMI. ...comendecimento de MVIMI. Sim, se encontrar um inimigo ao lado de MVIMI. Se chamar o de MVIMI, se chamar o de MVIMI. Se chamar o de MVIMI. Então, o que você quer fazer, todos os que precisam fazer? Mas não é só dinheiro, se você perder o dinheiro, você ainda não pode ter um número de pedido por um grupo, mas você quer fazer uma carta de pedido, e você quer fazer uma carta de pedido por um grupo, e você quer fazer uma carta de pedido. Caraca. O que você quer fazer, isso significa que você quer fazer? Isso é muito ruim, mas você pode ter uma família toda, mas você pode ter uma carta de pedido por um grupo? Se o resto da família estão morto ou de cedo, o resto da família estão morto. Se o resto da família não está morto, não está morto. Em outros países, o resto da família é morto. Mas, em outros países, há um pouco de pouca de pessoas que estão morto até os 10 anos. Na televisão, todos os caras estão mortos. É, tudo isso. Tudo o carro, portanto, o que é o que é que é? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? É isso. É isso. É, é isso mesmo. É isso mesmo que eu sei. Mas, eu sei que você sabe, o que é que é que é? O meu pai é o seu pai. O meu pai é o seu pai. O meu pai? Sim. Eu acho que o meu pai é o seu pai. O meu pai também está escrito no site do meu pai. E o meu pai também está escrito no seu pai. E... O meu pai, eu sei. Eu acho que ia falar daqui. O que é isso? Ah, tá dando stealth na vilinha ali. A gente não conseguiu. Não, não. O que? O que? Ahn... Essa é a forma. Está tudo bem. A caixa de de Essa foi aberta para o mundo, mas... Espero que todos os moradores estão chegando aqui. O objetivo é esse! Os lugares do mundo e os moradores, que os moradores está em uma vez. Ele está ficando sem nada. Está começando a ser esse caminho. Se você fizer uma carta na comunidade, eu acho que a pessoa natural não correu. Mas não tem um vítio numérase que nem um corpo de pessoas. Mas, a gente branca nestavel se torde a pouco melhor. Seforamente, a questão da comunidade é o trabalho. Porque se você fizer a comunidade nas ruas no meu quarto, e os amigos assim queimosa queimariam. Mas se a DustyUNA é uma única coisa que importa se a gente não teve risco. Caraca, você morre ruim, mano. Pensa. Não consegue avisar. 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 É verdade? Eu não sei se eu realmente sei. Eu sou um herói. Vamos ver, vamos! Ele vai vir! Mesmo que todos os que foram mortos, vamos ver! E se o Pax acontecer, ele vai também, velho. É, não prometeu, mano. Tem alguém olhando neles? Deve ser algum maluco fraco aí que vai apanhar. Mano, vamos ser sinceros. Quilo é mais foda que o Gon, né, mano? Quilo carrega o bagulho, ele é muito foda, mano. Ah, aquele maluco lá. Ó, tá tocando no anime, mano. Mó da hora. Tá tocando no anime. Ó, tá tocando no anime, cara. Tem que ter uma coisa. Não tem problema, né? Tudo bem. É um espelhão, né? É um vidro. O Diego. O Diego. Aquele canalha! Mano, esse maluco aí parece que o gosto dele foi assim, tá ligado? Deu uma chupada pra dentro, sei lá. Tá ligado. Aí, ó. Aumenta um pouco o rosto. Parece que fica, sei lá, mais natural. 1, 1, 1? Então, Marcos. Você está a agir normalmente. 2 semanas depois, você vai viajar com a família e a família. Eu não vou. Eu não vou. Nossa, ele trolou aí, hein, mano? Quem morde pirulita é muito trolo. Tem que chupar, pô. Vai falar que vocês não chupam, não? Ih, as ideias. Se você vai, vai, vai. Eu não vou. O que é que? É que? O que é isso? Mas tudo bem, porque minha vida não tanto, de qualquer forma, o trabalho ser querido. Mas o que você quer dizer? Eu vou fazendo algo assim. Agora eu vou fazer uma opção. Eu vou fazer uma opção. Eu vou fazer essa opção. Eu a mais de mim. Eu vou fazer algo diferente. Tô achando que vai aparecer aquela quimera lá. Vai aparecer. E vai fazer gancho. Nossa, é outra quimera. O Gon foi esperto, hein? Caiu a folhinha e já foi. Nossa, que bugado. Ele tá se apertando. Ele virou uma mola. Que estranho, velho. Caiu algum pingue-pongue de mola. Nossa, quebrou o Ray-Ban dele. Nossa, mano. Maçã até caiu no chão ali. Cobra calma. Hum, ele vai lutar em algum momento, hein? É, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas é um pouco estranho. Onde está o lugar que a gente já está terminando, mas o cêntario está aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que maluco aí, mano. Olha isso aí. Ah, velho. Ah, mano, o visual é muito estranho. Não consigo gostar. Pô, amorceira gótica punk. Não sei. A gente que confia essa noite com os que ta com medo é o que ele perdeu a E a gente que está com medo do filme, e esse é o objetivo que ele perdeu a E, essa é a meta da lua da lua da lua. Nossa, esse episódio acabou rápido, mas não aconteceu muita coisa. Tô mais ali na conversa lá do GON com o Killua.